Fala pessoal, chegando mais uma vez aqui pra conversar com vocês então nesse tour na minha estante, é a parte 2 quem não assistiu a primeira parte, vou deixar o link na descrição, vai lá, acho que é mais interessante do que pular direto pra parte 2 hoje nós vamos conhecer os meus 3 nichos que tratam de literatura nacional eu já sei que o primeiro vídeo ficou muito extenso, no primeiro vídeo vocês podem ter notado que eu tava falando uma tonalidade mais baixa também, porque tudo depende do contexto aqui de casa pra eu poder gravar então hoje eu tô um pouco mais à vontade, já tô falando no meu ritmo mais normal eu sei que eu falo demais e às vezes eu falo também um pouco rápido eu vou tentar mostrar esses livros pra vocês da melhor forma e não vou me demorar muito nessa explanação o mais é mostrar os livros, dizer o que tem em cada nicho, falar ali dos autores, mostrar a edição que eu tenho e vamos embora, porque senão eu não sei quantas partes vai ter esse vídeo, eu ainda estou aprendendo pra ver pra onde que a gente vai aqui mas certamente vão ter várias partes e eu não quero deixar muito extenso também então vamos conhecer hoje, a minha estante, esses 3 nichos que tratam de literatura nacional dando início então aqui no nosso turno, o primeiro nicho de literatura nacional do sujeito literário vou mostrar os livros mais clássicos, vou mostrar o que eu tenho pra vocês aqui, neste primeiro nicho da minha estante o Alienista, nessa edição da Penguin Editoras e assim ó, eu tenho uma outra edição, ou tinha, porque eu prestei pra minha cunhada e não voltou que foi a que eu fiz a leitura que era da RPM, depois eu acabei comprando essa outra aqui até pra caso ela queira ficar com o livro lá, ela já fica e eu tenho uma outra edição aqui e também tenho, da mesma editora, da Penguin, este livro da Maria Firmino dos Reis Úrsula, que é um clássico também da literatura nacional aqui, ainda nesta estante, nós temos Triste Fim de Policarpo Quaresma e aqui é interessante, eu comprei essa edição depois de muito tempo eu queria uma edição toda ilustrada, assim, aqui vem até da Antofádica, né vem esses cartões postais que eles mandam junto uma edição muito bacana, muito bonita mas quando eu fiz a leitura, eu fiz num outro livro e é um livro pelo qual eu acabei já me desfazendo dele então acabou que eu comprei essa outra edição nessa aqui eu ainda não li, quem sabe eu não refaço a leitura porque eu tenho um projeto aí pra reler literatura nacional mais clássica também tenho aqui o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna nessa edição da Nova Fronteira, tá bem e aqui ao lado do Clube de Literatura Clássica que agora eu já faço parte, né eu recebi Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis eu tenho outra edição, vou mostrar pra vocês aqui essa aqui eu recebi no clube, né então, olha, esse Clube de Literatura Clássica era, pra mim, assim, algo que eu queria há muito tempo fazer parte não tinha condições financeiras consegui agora me organizar pra isso espero continuar nele por muito tempo, tá acabei comprando acabei comprando não, acabei entrando no clube e consegui essa edição aqui muito legal de Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis, né e aqui em cima ainda tem mais alguns livrinhos, ó o Manifesto Antropófago e outros textos os livros do Oswald de Andrade essa edição aqui também bem simples e dois livros do Graciliano Ramos, da Record este que eu já li, que é Angústia eu li numa época que eu estava, inclusive, passando por um momento de muita angústia lembro de quando eu fiz essa leitura eu tinha retornado para Pelotas depois de passar um tempo morando em Porto Alegre fazendo o meu mestrado, saber o que ia ser da minha vida e também esta outra obra aqui que é uma obra clássica do Graciliano Ramos Vidas Secas e este livro, por incrível que pareça eu não li, mas pretendo fazer a leitura e assim que fizer, certamente este livro estará aqui no canal então, sendo mostrado para vocês bom, vou puxar um pouquinho para o lado aqui para começar aqui a olhar o que eu tenho neste canto aqui começando então por esta obra que para quem acompanha o canal para quem já me conhece há algum tempo aqui pelo sujeito literário é um dos livros da minha vida um dos livros que eu realmente fui fisgado que se chama Crônica da Casa Assassinada do Lúcio Cardoso nessa edição da Companhia das Letras que saiu recentemente é uma obra incrível, tem resenha no canal fico com o convite para que vocês acompanhem a resenha e sejam aí fisgados, talvez, para fazer também essa leitura vou puxar aqui para o lado, depois eu boto e volto só para poder continuar mostrando para vocês o que mais tem por aqui? tem o livro Viva o Povo Brasileiro de João Ubaldo Ribeiro obra que eu também não realizei a leitura é um clássico, pretendo fazer essa leitura em algum momento publicado pela Alfaguara dando sequência aqui, do João Ubaldo Ribeiro também tenho o Albatroz Azul então aqui, esse é um livro publicado pela Nova Fronteira tenho também o livro clássico do João Guimarães Rosa Grande Sertão Veredas eu tenho uma edição desse livro também em quadrinhos quando eu mostrar os meus quadrinhos para vocês eu vou mostrar e eu ainda não fiz a leitura também esse é mais um clássico que eu estou revelando, que eu pretendo ainda ler que eu não li e certamente eu em algum momento vou estar lendo Grande Sertão Veredas do João Guimarães Rosa eu tenho também Manuelzão e Minguelin ou Minguelin, né que é um livro que eu comprei da Global Editor o que mais que tem aqui? tem um clássico esse já lido mas em outra edição também já há bastante tempo O Mulato, do Aloysio de Azevedo eu comprei nessa edição da Moderna porque o meu me desfiz eu troquei ele num sebo depois eu acabei repondo e pelo que eu entendo aqui não sei se tem como ver aí na edição no vídeo, vai dar para enxergar direitinho mas ele tem toda uma preocupação esse livro é um livro mais didático assim como outros que eu vou mostrar para vocês aqui de trazer uma explicação de palavras que já não são mais tão usuais na língua portuguesa então eu acho que é uma edição bem interessante eu não reli o livro nessa edição mas eu lembro que eu sofri bastante quando eu fui ler na época do colégio e aí outros livros de uma editora muito legal que é a Panda Books que segue nessa mesma lógica são estes aqui todos clássicos todos já lidos em algum momento da minha vida mas que eu pretendo refazer essa leitura e pretendo também deixar essas obras para o meu filho para quando ele for ter um contato com elas porque elas têm toda essa preocupação eu vou mostrar agora para vocês aqui O Cortiço, do Aloysio de Azevedo eu tenho da Panda Books vejam aqui como é que é por dentro do livro para quem não conhece ele é todo organizado de modo a trazer essas expressões que não são mais tão usuais o significado delas e mais do que isso tem ilustrações também e além das ilustrações e dessas questões de tentar modernizar digamos assim a linguagem sem alterar a linguagem da obra em si mas ao lado assim numa editoração que chama atenção para o pessoal mais jovem também com destaques ali eles procuram contextualizar algumas coisas que são ditas também tem uns balõezinhos aqui ao lado vamos ver se pega aí onde eles vão explicando em 1872 o Brasil tinha 10 milhões de habitantes tal, tal, tal então achei muito interessante essas edições da Panda Books eu tenho da Panda Books o Cortiço o que mais que eu tenho aqui? da Panda Books Iracema do José de Alencar Memórias de um Sargento de Milícias todos os livros que assim como eu tenho certeza que vocês tiveram contato em algum momento da vida tem aqui também as Memórias Póstumas de Brás Cubas que eu já mostrei que eu tenho uma outra edição aqui do Machado de Assis Kim Casborba também do Machado de Assis aqui a gente tem essa trilogia digamos assim e o Dom Casmu tá então essas são as edições que eu tenho da Panda Books eu tinha deixado aqui pra trás vou mostrar pra vocês também Macuna Ima do Mario de Andrade e eu comprei dessa editora La Fonte quando eu li na época que eu li eu li ou tentei ler porque foi muito difícil a minha experiência não foi nada boa com Macuna Ima foi numa edição Pocket da LPM ou da Martins Fontes agora eu não lembro uma dessas duas editoras então eu acabei comprando novamente essa edição traz um glossário que como ela mesma está dizendo com 781 verbetes talvez seja uma forma de reler e ter uma experiência mais satisfatória com essa obra certo eu tenho esse livro aqui também Memórias do Cárcere do Graciliano Ramos eu tinha numa outra edição eu fiz algumas consultas em uma época aí que eu estava estudando mas nunca li a obra inteira então eu tenho a possibilidade de ler aqui também tem o do Lima Barreto Os Brusundangas na edição da Príncipes tenho do Lima Barreto Diário do Hospício e o Cemitério dos Vivos ambos os textos aqui nesta edição da Companhia das Letras essa obra aqui também do Lima Barreto e do lado eu tenho alguns livros do Rubem Alves eu tenho Ostra Feliz Não Faz Pérola O Velho que Virou Menino Variações Sobre o Prazer As Melhores Crônicas de Rubem Alves que eu li recentemente já comentei um pouco aqui no canal mas não cheguei a fazer resenha e ainda tem mais dois livros aqui do Rubem Alves Sobre Demônios e Pecados e Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente essas aqui são edições da Versos que são livros menores e as outras a grande maioria destes livros são deixa eu dizer a editora pra vocês aqui da Planeta tanto esses três que eu tinha mostrado essa outra que reúne as melhores crônicas de Rubem Alves é da Papiros do lado eu tenho Os Sertões do Euclides da Cunha uma edição mais antiga aqui da Record esse livro eu tinha ganhado na verdade tinha sido emprestado pela minha tia e acabou ficando comigo tem aqui também do José Lins do Rego Meninos de Engenho ainda não li esse livro sei que depois tem a sequência então conforme for depois eu quero comprar também a sequência pra ir lendo aqui eu deixei desejar mesmo dali já foi um de tese eu tenho Antes do Baile Verde e Ciranda de Pedra ambos da Companhia das Letras tenho aqui da Clarice Lispector Laços de Família e esse livro A Hora da Estrela que tem resenha aqui no canal ambos da editora Roco e também da editora Roco mas numa versão mais moderna tem esse livro aqui A Paixão Segundo o GH são os livros que eu tenho da Clarice Lispector na sequência o 15 da Raquel de Queiroz e do Jorge Amado Capitães de Areia que já tem resenha aqui no canal Dona Flor e Seus Dois Maridos A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água que foi um dos primeiros livros que eu li do autor e sinceramente eu acho que pra quem quer começar a ler Jorge Amado é o livro mais indicado e também Gabriela, Crave e Canela Canela todos esses livros do Jorge Amado publicados pela Companhia das Letras tá então esse primeiro nicho é isso aí eu vou dar uma organizada e já vou passar pro meu segundo nicho pra conversar com vocês aí sobre as minhas literaturas nacionais vamos na sequência aqui então pessoal com estes livros nacionais do meu segundo nicho aqui mostrar pra vocês o que eu tenho por aqui vamos começar aqui por cima então nestes livros aqui Dois Irmãos do Milton Ratum Os Melhores Contos de Rubem Braga O Atulara Rezende com o livro O Lado Humano Dois do Dalton Trevisan aqui Cemitério de Elefantes e Crimes de Paixão Antônio Calado com Sempre Viva tem outro livro do Calado que é um clássico dele que é Qualup livro este que eu ainda não fiz a leitura O que mais que nós temos aqui então vamos dar sequência aqui o cantinho As Cem Melhores Crônicas Brasileiras uma seleção de Joaquim Ferreira dos Santos da Editora Objetiva ao lado aqui neste nicho o livro Brás, Bexiga e Barra Funda Laranja da China do Alcântara Machado uma coleção de grandes mestres da literatura brasileira um livro de contos do Inácio de Loyola Brandão o clássico dele o livro Zero que tem resenha aqui no canal dêem uma olhada e também tem o dele outros dois títulos que é Não Verás País Nenhum e Desta Terra Nada Vai Sobrar certo? aí aqui na sequência nós vamos ter este clássico da literatura gaúcha do Érico Verício então a gente tem O Tempo e o Vento eu tenho O Continente todos aqui nessa coleção da Companhia das Letras tá O Retrato e o Arquipédico certo? O Tempo e o Vento é um livro que eu acabei lendo resumos na época do vestibular então eu nunca li toda a obra ainda pretendo fazer isso tenho também Olhar os Lírios do Campo do Érico Veríssimo também e também do Érico Veríssimo eu tenho o livro Incidente em Antares nessa versão aqui da Companhia de Bolso ainda Autores Gaúchos aqui tá concentrado os Autores Gaúchos quando a partir do Érico Veríssimo o que a gente tem aqui? Josué Guimarães com Camilo Mortágua ainda não fiz a leitura dessa obra esse livro que eu adquiri recentemente eu não tinha eu li do Josué Guimarães enquanto a noite não chega tem resenha aqui no canal dá uma olhada por lá eu gostei muito dessa leitura do Luiz Antônio de Assis eu tenho Perversas Famílias e um outro título do autor que se chama Cães da Província aqui do lado eu tenho alguns livros do Luiz Fernando Veríssimo em algum lugar do Paraíso li recentemente não fiz resenha aqui pro canal mas é um livro interessante bem divertido essas crônicas do Luiz Fernando Veríssimo quem conhece sabe o estilo tem também aqui Diálogos Impossíveis e do Luiz Fernando Veríssimo mais um livro aqui Ironias do Tempo eu tinha mais livros do Luiz Fernando Veríssimo eu acabei desfazendo de alguns outros eu emprestei e não votaram uns eu perdi como Analista de Bagé nunca mais voltou do Ricardo do Ricardo Lízias o céu dos suicidas um livro que eu também adquiri recentemente gostei da sinopse não fiz a leitura tá aqui por cima até era pra estar no outro nicho lá mas tudo bem já mostrei pra vocês tenho também o livro do João Gilberto Nol que se chama A Fúria do Corpo eu nunca li nada do autor comprei justamente pra conhecer e aqui do lado Satolep do Vitor Ramil autor Pelotense então aqui tem alguns autores de Pelotas que é a minha cidade e que nessa edição por acaso publicado pela extinta Cossack Naif que todo mundo sabe que são as obras mais primorosas tem aqui do lado Contos Gauchespos do Simões Lopes Neto eu tenho que reler esse livro pra trazer a informatizinha pra vocês aqui no canal tem esse compromisso aqui pra poder falar um pouco também da minha cidade na minha região Aldir Garcia Chilê Os 20 Melhores Contos do Aldir Garcia Chilê tenho por aqui outro autor gaúcho que vive aqui na cidade de Pelotas Paulo Rosa um livro Andar Terra eu tenho uma conversa com o Paulo Rosa aqui no canal quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse autor dá uma conferida por aí nos bate-papos literários você vai encontrar o que mais que tem aqui a gente tem também a história de Abel já com resenha aqui no canal e também com um bate-papo com o autor que é o Luiz Carlos Vaz que vive aqui na cidade de Pelotas mas ele é lá de Ulha Negra cidade vizinha Abagé e ao lado aqui nós temos o Moacir Schlier com Eu Vos Abraço Milhões esse livro do Moacir Schlier tem um livro que a minha esposa tem dele também que eu acho que está por aí em algum lugar que eu já li e tinham outras obras do Moacir Schlier que andaram se perdendo mas tudo bem essa eu ainda mantive por aqui O Melhor de Mário de Andrade Contos e Crônicas Fernando Sabino O Encontro Marcado meu pai tinha alguns livros do Fernando Sabino que eu acabei dando uma bisbilhotada na infância depois se perderam também são desses livros que se perderam mas este eu adquiri e ainda não fiz a leitura Ópera dos Mortos do Altran Dourado é um clássico da literatura nacional da mesma forma que Lavoura Arcaica que eu já realizei a leitura muito tempo atrás deveria realizar a leitura novamente O Caduana Saki escreveu pouco mas escreveu muito bem Meu Pé de Laranja Lima clássico também do José Mauro de Vasconcelos e eu estou chegando ao final deste nicho com o Roberto Tranjan O Velho e o Menino A Estigante Descoberta do Propósito O que mais que tem aqui? um livro do Kuczynski que é K relato de uma busca não fiz a leitura ainda o Nelson Rodrigues eu tenho três tipos aqui é O Atulara Rezende ou Bonitinha opa, estava lá embaixo agora sim O Atulara Rezende ou Bonitinha mas Ordinária é uma peça de teatro A Vida Como Ela É em 100 inéditos esse livro aqui eu li um tempo atrás aí depois parei voltei enfim para quem gosta dos textos do Nelson Rodrigues é muito interessante e Asfalto Selvagem esse sim um livro do autor que eu não tive nenhum contato ainda engraçadinha seus amores e seus pecados vamos ver se eu consigo ler alguma coisa do Nelson Rodrigues lembrei para falar ele aqui no canal acho que é um autor bem interessante certo? então esse nicho encerra-se assim vamos para o próximo chegamos no último nicho de livros de autores nacionais vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui tudo que eu tenho bem no cantinho vocês nem enxergam aí agora vocês vão ver tem este livro aqui que chama-se Água de Barrela da Eliana Alves Cruz publicado pela editora Malê tem resenha aqui no canal um dos livros mais incríveis que eu li recentemente aqui do lado nós temos também outro livro livro nacional contemporâneo que eu já fiz a leitura e resenhei no canal que é Marrom e Amarelo do Paulo Scott dois livros lidos e resenhados aqui no sujeito literário neste que é o meu nicho de autores nacionais mais contemporâneos outro livro do Paulo Scott que eu tenho mas ainda não fiz a leitura aqui Habitante e Real o que mais que nós temos um clássico aqui da literatura marginal Cidade de Deus já tem a adaptação para o cinema do Paulo Lins então está aqui essa obra também ao lado dela nós temos um livro que eu comprei recentemente não li ainda se chama Da Navalha ao Benibau Capoeira e Malandragem no Rio de Janeiro do Jorge Felipe Columar acredito que seja assim que se pronuncia o sobrenome dele para quem não sabe eu por muito tempo fiz capoeira agora meio parado mas é um tema que me interessa bastante certo aqui a gente tem o livro do Antônio Carlos Viana Jeito de Matar Lagartas eu já falei do Antônio Carlos Viana aqui em algum vídeo por aí vocês vão encontrar com este livro aqui que eu gostei bastante mas acho que não trouxe resenha aqui no canal que se chama Aberto Está o Inferno do Antônio Carlos Viana um livro de contos o outro livro também é de contos outro livro de contos interessante aqui é do Ferrez que eu tenho esse livro aqui Ninguém é Inocente em São Paulo livro mais do que recomendado ele está ao lado ninguém mais ninguém menos que Plínio Marcos Histórias das Quebradas do Mundareu outro livro nacional ele já não é um autor contemporâneo mas pela temática resolvi colocar eles juntos aqui da mesma forma que eu fiz com o João Antônio Malagueta Perus e Bacanaço então aqui a gente tem dois clássicos dessa literatura marginal acabaram ficando junto da mesma forma que Carolina Maria de Jesus com esse clássico Quarto de Espejo que tem em resenha aqui no canal então eles ficaram aqui meio que por uma questão de afinidade desses títulos e ao lado a gente tem Da Vida nas Ruas Ao Teto dos Livros de Clarice Fortunato então livro que já tem resenha no canal e que eu considero já está também naquele vídeo entre as dez leituras necessárias para entender o Brasil atual da mesma forma que outra autora nacional contemporânea que bebe muito na fonte da Carolina Maria de Jesus que é Conceição Evaristo e seu livro Olhos d'Água eu tenho que ler mais coisas inclusive da Conceição Evaristo pretendo fazer isso em breve outro livro lido e resenhado aqui no canal é O Avesso da Pele do Jefferson Tenor vejam que no canal eu dei bastante prioridade mesmo aos nacionais contemporâneos porque tem vários deles já resenhados aqui no canal outro livro que eu tenho do Jefferson Tenor é O Beijo na Parede esse eu ainda não li ao lado Sob o Céu de Aruanda esse do Felipe Brasil aqui um livro que em breve será lido porque está entre os livros que eu pretendo ler neste ano de 2022 Os Supridores José Falero eu vou acabar lendo esse livro em breve em seguidinha vai ter resenha desse livro aqui no canal da mesma forma que vai acontecer com o livro do Itamar Vieira Júnior Torturado esses dois livros estão na minha meta para esse ano de 2022 também tem um livro aqui Eu Sou Favela que reúne vários autores como o próprio Ferrez Ronaldo Bressani Vitória Saramago Marçal Aquino enfim desses autores nacionais contemporâneos ao lado um livro já lido e resenhado aqui no canal A Vida Que Ninguém Vê da Eliane Brum que livro bem bom podia estar entre os dez também que eu citei para vocês recentemente para entender o Brasil atual acabei deixando este fora O Vosso Reino do Arley Alves um livro que eu gostei bastante também tem resenha aqui no canal outro livro lido e resenhado no canal aqui ao lado é este Cabeça do Santo da Socorro Ascioli tem uma conferida por lá esse livro aqui do Marcelino Freire Seleta é um livro muito legal também de contos ou crônicas a gente pode dizer ou contos mais curtos enfim já foi lido esse ano e não resenhei não resenhei no canal achei que já tinha resenhado já ia falar bobagem aqui ao lado a gente tem Invisíveis da Fernanda da Escócia é uma etnografia sobre brasileiros sem documento um trabalho dela de pesquisa se não me engano do mestrado ou do doutorado ela explica aqui a tese dela de doutorado então me chamou a atenção o título foi uma indicação do Mário Magalhães e está aqui em breve farei a leitura Matei Minha Mãe outro nacional contemporâneo esse aqui um livro do Anderson Félix que eu te recomendo bastante tem resenha aqui no canal aí eu tenho três livros aqui na sequência que são do nosso querido Lourenço Mutarelli Nada Me Faltará O Natimorto e o mais conhecido de todos O Cheiro do Ralo que eu inclusive fiz a leitura mas não resenhei tem até um filme que é uma adaptação desta obra O Vão Razante O Vão Razante do Pombo Sem Asas do Luiz Fernando Amâncio livro de contos muito bom esse livro aqui tem resenha aqui no canal também ao lado aqui a gente tem Uma Tristeza Infinita do Antônio Jercheneschi ainda não li essa obra mas foi uma das obras que eu comprei também recentemente me chamou bastante atenção a sinopse da Ana Paula Maia eu tenho este livro aqui que se chama Caravão Animal sei que ela já tem várias obras publicadas eu quero ler pelo menos algumas das obras delas para ver o que eu acho da literatura não conheço ainda outro autor nacional aqui Gaúcho Michel Laube com o Tribunal da Quinta-feira e um outro livro que eu tenho do Michel Laube aqui é este aqui Solução de Dois Estados esses dois livros que eu tenho do autor Gaúcho aqui eu ainda não li estas obras ao lado Osana Nassargeta do Marcelo Mirizola não fiz a leitura também do lado Pai e Filho aqui nós temos então Sérgio Santana com O Homem e Mulher e ao lado O Brasil é Bom do André Santana eu pretendo ir atrás de mais livros desses de ambos desses autores acho que é uma família que tem uma boa capacidade literária que escreve sempre coisas muito interessantes Rastros Sombrios do Flávio Moraes eu tenho por aqui também na sequência temos aqui Vista Chinesa da Tatiana Salem-Levy que eu não li ao lado Baixo Esplendor do Marçal Aquino mais pro lado aqui três livros na sequência de um mesmo autor também Um Erro Emocional todos do Cristóvão Teza Beatriz e o Poeta que é o livro mais recente que eu adquiri e o Fotógrafo não em nenhum deles tem que fazer essa leitura é um autor que eu tenho muito interesse em conhecer a obra do lado Barba Ensopada de Sangue do Daniel Galera que acredito também seja um autor gaúcho com a certeza absoluta mas também não fiz a leitura do Alberto Moussa eu tenho este livro aqui eu quase deixei cair tudo ali do Alberto Moussa eu tenho este livro aqui que se chama Hipótese Humana também ainda não fiz a leitura e mais lá pra ponto eu tenho que entrar aqui na frente da câmera pra poder puxar pra mostrar pra vocês esse livro aqui Sonhos Perpétuos do Giovanni Filoni que tá na minha meta de leitura pra 2022 dê uma olhada ali quais são os livros que estão na minha meta esse livro também pretendo ler ainda este ano agora vou puxar esse de cima aqui pra gente poder ver também aqui em cima o que que tem? bom, aqui em cima a gente tem Luiz Alberto Mendes Memórias de um Sobrevivente tem mais um livro aqui do Ferrez Capão Pecado talvez o clássico dele né tem também O Riso dos Ratos do Joka Reyners Terrum ou Terrum Velhos Demais para Morrer do Vinícius Neves Mariano já com resenha aqui no canal Ana Paula Maria Machado e o seu Tropical Sol da Liberdade que eu não li ainda e do Luiz Rufato eu tenho o livro Inferno Provisório pra fechar então este nicho tenho aqui também algumas obras como esta aqui do Rogério Pereira Na Escuridão Amanhã esse livro está por aqui mas eu não sei se ele é meu ou se ele é da minha esposa acabou ficando por aqui eu pergunto pra ela o Raimundo Carreiro só tem um livro dele Colégio de Freiras tenho também este livro aqui que eu comprei por curiosidade Aranhas do Carlos Henrique Schroeder que é autor de As Fantasias Eletivas eu quero conhecer a obra dele é um autor que me chamou a atenção publicado pela Record mas eu não fiz a leitura ainda este livro do Rubem Fonseca que eu gosto bastante mas não resenhei aqui para o canal acho que já falei dele em algum momento que é Axilas e Outras Histórias Indecorosas então um livro bem legal bem bom mesmo porque gosta de contos de crônicas textos mais curtos do Jô Soares eu tenho as esganadas aqui e boa companhia as crônicas na companhia de letras com vários autores conhecidos renomados o próprio Fernando Sabino Oswald de Andrade Mário Prata o Rubem Braga então aqui a gente tem o próprio João Antônio que eu citei para vocês ali Mário de Andrade vários vários autores mesmo bastante conhecidos e aclamados estão reunidos nessa edição aqui mais antiga que eu tenho da Boa Companhia edições da Companhia de Letras então este foi o meu nicho aqui está aí então para vocês a segunda parte do tour pela minha estante hoje eu mostrei principalmente os livros de literatura nacional que eu tenho por aqui tem muita coisa que eu me desfiz não consegui repor seja por doação seja por empréstimo que nunca mais voltou seja por uma questão até de ter se perdido em mudanças para outra cidade ou situações de casas que a gente vai indo sai de um lugar para outro alguns os principais realmente que eu não repus eu tenho ali anotados que eu quero ter de novo então está na minha listinha aquela famosa lista que vocês conhecem muito bem que não acaba nunca então quem sabe eu consiga repor na minha biblioteca tem livros que eu comprei novas edições desses que eu me desfiz e que nessas novas edições ainda não fiz a leitura mas a literatura nacional para mim como vocês sabem aqui no canal ela é fundamental e eu comecei o canal focando bastante na literatura nacional contemporânea porque eu acho que era uma forma também de tentar convidar as pessoas a refletir sobre o nosso país atual e eu acho que isso tem sido bem sucedido tem tido um retorno muito legal inclusive por parte de alguns desses escritores que a gente destaca aqui e sempre com essa abordagem crítica mesmo sem ficar rasgando seda sem ter nenhum propósito de fazer algum elogio simplesmente para elogiar se de fato não for aquilo que a gente pensa em relação a literatura que foi produzida tem livros que eu li e de fato também não trouxe resenha para o canal que eu posso reler e trazer e também um projeto que eu pretendo mais para frente reler clássicos nacionais e aí fazer resenhas bem detalhadas a respeito destes clássicos nacionais porque eles como comigo e com vocês foram fundamentais na nossa relação com a literatura seja lá no início para nos afastar de alguns títulos seja para nos fazer ter gosto pela leitura então vamos falar um pouco mais sobre literatura nacional com certeza no canal essa literatura nacional mais clássica daqui mais para frente é uma pretensão que eu tenho aqui para o sujeito literário tá certo pessoal então até a próxima parte do tour para a minha estante na sequência a gente vai estar trazendo mais para vocês conhecerem quais são esses livros que compõem a minha biblioteca aqui no canal até a próxima tchau tchau até lá